Posso falar gente, essa enciclina, visitando o ambiente, local claro, essas aqui estão vivendo em local claro, não ensolarado, mas a enciclina adora um local com bastante luminosidade. Plantinha saudável, área de mata úmida, isso, mata fechada, só que é uma mata fechada clara, não é aquela mata coberta, escura. E nessa região aqui já tem pouca enciclina, é mais pra cima, lá pra cima, não, aqui tem bromélia, agora lá em cima tem enciclina. Essa região aqui pra baixo já é mais fraquinha de orquídea, deixa eu ver o negócio aqui, você pode ver. O chão de mata, é um chão bem fofo, é uma mata que tem bastante musgo, não vou dizer esfagno. Olha aqui ó, eu vim atrás dessa daqui, eu vim atrás dessa enciclina que eu tinha visitado ali, que tem essa outra epidendron aqui ó. Só que, como chove bastante, teve vendaval, elas caíram. Aqui ó. Mas aí a gente já tá arrumando um lugar pra colocar elas. Ó. Caída. Mais uma caída. Então, as enciclina aqui, elas gostam de uma mata, ela é úmida, só que é bem ventilada aqui, não é aquelas matas fechadas, escuras. Vamos ver ó. O chão da mata, bem coberto de folha, de gás seco, mantém a umidade. Tem bastante musgo, tão vendo? Tem aqui, eu vou procurar um lugarzinho pra pôr ela. Deixa eu ver. Vamos ver se ela fica... Não, aqui ela vai cair. Vamos ver ali embaixo? Devagar, hein. Além dessa enciclina, se a gente for ficar olhando no chão, ó. Ó, essa micro-orquídea também. Aqui tem muita. Vou procurar um cantinho bacana pra pôr essas meninas. Pra elas ficarem. Aqui ó. Coloca lá aí. Ó, porquinha tripla. Depois a gente vai voltar aqui alguns tempos pra ver como elas ficam lá. Sim, a gente volta. Deixa eu arrumar lá. Melhor aqui ó. Isso. É porque aqui embaixo é mais difícil de encontrar... As plantas? Uhum. É porque aqui... É mais seco que o outro lado, ó. E não tem muita luz. Não tem muita luz, ó. Quem gosta de micro-orquídea fica apaixonado com as plantinhas dessas aqui. Muito galho caído, muita planta no chão. Não dá pra salvar tudo. Não dá, mas... Mas algumas a gente... Faz o favor... Igual essa aqui ó. Essa aqui vai ficar. Tá... Tá bem firme, tá num lugar bacana, úmido. E a terra é bem fofinha. Isso. Vamos subir lá? Vamos subir. Ó, eu já catei muito desse... Desse esfagno aqui ó. Desse muro. Tem muito aqui no chão. Pra colocar nas minhas orquídeas. É bom. Ele é bom, bom, bom. Tá quente, mas eu estou com blusa aqui. Porque tem uns pernilonguinhos chatos. Uns bichos. Uns bichos chatos, né? Uhum. Tá quente, tá úmido, tá abafado. Então se a gente não se proteger, a gente volta do mato igual um machixe. Todo cheio de marcas. Aqui ó. Ó o caminho. O caminho é todo forrado. Com esse musgo. Tá vendo? Muito bonitinho, bom. Mas a gente vai tentar muito bem. E pra onde se olha aqui ó, tem a orquídea. Tem mais aqui. Eu tenho cifre aqui também. Vamos lá, né?